Olá, amiguinhos e amiguinhas! Estão preparados para aprender? Vamos descobrir algumas cores. Então, vamos começar! Esta é a cor laranja. Esta é a cor negro. Esta é a cor branco. Esta é a cor rosa. E esta é a cor violeta. Vamos repetir todos juntos. Esta é a cor laranja. Esta é a cor negro. Esta é a cor branco. Esta é a cor rosa. E esta é a cor violeta. Vamos repetir todos juntos. Laranja. Negro. Ouro. Branco. Roça. Violeta. Acho que foi uma... Muito bem, Baby Rádio! Fizeram super legal Vocês são campeões Gostou? Pois entra agora em babyradio.es Tens todo mundo por descobrir